Tchup, 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 tchup Mãe, é o cachorro. Não, assim, ó. É um coelho. É um coelho. Não, mas coelho não tem a orelha assim. Não é um coelho. Vê se você sabe, ó. Não é coelho. Aí tem um pescoço assim. Uma girafa. Não, não é girafa também, não. Aí tem uma coisa aqui, assim. Zebra. Zebra tem listra, Filomena. Ah, mas eu tava começando só. É um dinossauro. É um dinossauro. É um dinossauro. Ah, não é aquela parte de dinossauro. Não é. Não é dinossauro. Tá falando também. O que o pessoal do cara não tem que ver? O quê? O que você acha que é? Você acha que é uma tartaruga? Não, não é uma tartaruga, não. Deixa eu ver. Aí vem aqui, assim, ó. Parece uma tartaruga. É um camelo. É um cavalo alado. Não, não, não. Gente, cavalo alado sem asas. Mas tá voltando aí, amor. Não, é um camelo. É um dromedário, será? Não, é um cavalo marinho. A ideia aqui atrás é assim, ó. Mas ele tem uma lua. É uma meia lua. É uma banana. É um macaco esquisito. Não, olha aqui. Vou fazer mais um pedaço aqui. Aí tem um pedaço aqui, assim. E vem uma coisa aqui, assim. O que é isso? Nossa. O que é isso? Ai, tá difícil. Tá difícil. Já? Tá difícil. Já? Tá difícil. Tá faltando alguma coisa. Falta um detalhe pra conseguir fazer isso. Eu vou colocar um detalhe especial. Eu vou colocar o outro bracinho aqui, escondidinho. E aqui ele tem uma coisa assim, ó. Onde ele usa pra carregar coisas. Adivinhou? É isso mesmo. É um prontinho. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? O pessoal de casa já sabe. Olha, ele tem uma bolsa aqui pra carregar. Deixa eu pegar uma bolsa. Alguém? Alguém sabe? Alguém sabe? É, ele tem uma bolsa. Não, eu não sei. Filomena? Não, eu não tô assim. Doroteia, por favor. É um canguru. Perfeito! É um canguru mesmo. Canguru? Canguru é aquele bicho que corre pulando assim? Assim? Como é que ele pula? Não, você não pode ir. Faz de novo, só pra ver? Perfeito. Faz mais uma vez, só pra ver. Não, faz de novo. Ah, é, sim. Exatamente, é aquele animal que vira naquele país. Que boa. Aquele país que começa com a letra aus. Aus? Austrális. Austrális. Iaah! Exatamente, ele mora na... Ah, e vocês conhecem a história de como o primeiro canguru apareceu na Austrália? Ah, claro! Não que não. Não conhece? Eu posso contar pra vocês? Ué, é, claro. É, Ludovico, conta, meu irmão, atenção. Ludovico vai contar uma história. Vai ajudar, vai ajudar. Isso, Doroteia, calma. Isso, vai dar, Ludovico. Muito bem. Era uma vez, há muito, 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 muito tempo atrás, existia um vento muito forte. Um vento fortíssimo. Tão forte que parecia até um furacão. E que esse vento adorava viajar. Ele viajava pelo mundo. Pelo mundo todo assim, ó. Fá! Ele rodava, rodava por todos os continentes, todos os lados do mundo, em cima e embaixo. Puxa e vai. Supe! Sempre viajando. Um dia, esse vento muito forte veio passando assim, passando assim, passando. E ele pegou um animalzinho. Fá! E levou-o embora! Ludovico! 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 Que foi, que foi? Era o canguru. O animal que o vento levou? É! Claro que era o canguru, é óbvio, óbvio, óbvio. Não, na verdade, não era o canguru. Não? Não, não era o canguru. Era um camundongo. O que é camundongo? Camundongo. 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 É assim, é um roedor que parece um ratinho. Um rato. É, 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 isso mesmo, um ratinho pequenininho. Ele saiu voando com o vento. E o vento viajou o mundo inteiro. Ele passou por cima da África. Passou aqui pela Europa. Passou em Viena. Passou também na República Tcheca e na Alemanha. E ele passou aqui nos Estados Unidos e no México. E passou, olha, ele veio passar aqui. Em cima de um país chamado Austrália. Foi lá que o camundongo teve uma ideia. Ele falou, poxa vida, eu não posso ficar assim. Eu passei o mundo inteiro com esse vento. Para sempre, eu tenho que descer daqui. E ele teve uma ideia. Sabe qual? Eu vou contar. Ele pensou assim, se eu me esticar bastante, quando eu estiver em cima de uma floresta com árvores bem altas, eu posso me esticar e segurar a árvore. E zoopte, escapar do vento. E o vento continuava forte? É, mas ele não conseguiu ainda, porque o vento voou bem alto. Mas ele nunca conseguiu escapar do vento. Ele foi tenta, tentou. Ele esticou o bracinho. Quase pegou a árvore, não deu. Ele esticou o raminho. Quase pegou a árvore. Não deu. Ali começou a esticar o corpo inteiro. Se esticou, se esticou, esticou. O pezinho. Bem esticado. E daí ele... De bombar. Ele agarrou numa árvore bem comprida. Eu acho que devia ser um eucalipto. E segurou no eucalipto. E... E o vento zoopte. E ele ficou... Ele escapou do vento finalmente. E desceu da árvore. E chegou lá embaixo. Mas ele ficou todo esticado assim pra sempre? Pois é. Tudo que ele tinha esticado, nunca mais encolheu. Ele ficou esticadão. E foi assim que o camundombo se transformou em um... Canguru. Ah, acordei. Tudo ficou. O Nicolau que me contou essa história. Tudo ficou. É mesmo verdade essa história aí do camundombo? Ora, é claro que... Bom, se é verdade eu não sei. Mas me contaram assim. E assim eu estou contando com um pedaço a mais. Ah, que legal. Ah, e essa história me deu uma vontade de brincar, brincar, brincar. Ludovico. E se a gente brincasse de pula, pula de canguru? Pula, pula. Pega, pega, canguru. Esconde, esconde, canguru. E amarelinha, canguru. Tudo de canguru. Então está aberta a temporada de cangurus no quintal. Beleza? Então eu sou o canguru pegador. E o Nicolau é o meu filhotinho aqui na minha bolsa. Isso. E eu vou pegar... Eu nem ia apagar aqui. Você. Eu. Aí, então. Vem cá, canguru. Está com você. Está comigo, então. Está com você. Está com o teu balde. Está com você. Está comigo. Eu vou pegar todos os cangurus. Capriciêna. Pega um. Eu vou pegar ele. E você. Tchau, pessoal. A gente vai, mas a gente volta. Tchau. Eu vou pegar você. E aí, mas a gente vai, mas a gente vai. Legenda Adriana Zanotto